Mano, se você ganhar essa aqui, vai ser a maior metade do mundo Então, galerinha, estamos aqui pra jogar um Fortnite Caraca, velho! Que skin é essa de guitarra, velho? Agora vai dar, hein? Que não vai dar o quê? Quem tá chegando agora, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal Eu vou cair aqui no armazém É onde você sempre cai, né? É, ele já é embaixo É, e já tem gente vindo com você aqui, ó Vou cair junto Mano, eu vou cair no armazém, velho Vem comigo Ai, ai, não tem arma Errou Ai Cadê ele? Tá aqui Toma, pump na cara O cara veio pegar minha kill aqui Toma Tava pensando o quê? Que eu soltar Tô indo contigo aí Tô voltando pro armazém aqui Também tô Se bem que, tipo, eu não vi baú aqui, velho Olha que eu passei Ah, tem um rifle ali, vou pegar É o que tá em cima de mim? Não Tô com uma pistola cocolenta aqui Não, beleza Ó, vou avançar, hein, bora? Bora, bora Tô de pump, tá bom Ó, tem gente aqui, hein Acho que tá aqui, tá aqui, tá aqui Que bala Que bala, meu filho Que bala Que bala Vou pegar essa doze aqui, hein Biro, biro Biro, leib Opa, vou pegar essa arminha dele aqui Vai dropar a rifle A doze Achei Nossa, achei gente, velho No N Vou seguir eles Missão impossível agora Ah, tá Onde que eles estão? 5, 4 Pelo amor de Deus Ah lá, achei, ó Acabou de passar ali Na construção Foi pra onde? Foi Sentido 30 15 Correndo Ele deve tá indo pra safe Vamos pegar aqui, ó Ó, vou pegar o lootzinho ali, velho Vou pegar aquela doze Ih, já tô de olho, hein Olha o kit aí Cara, é melhor que cada um use um kit, né Eu vou usar o kit, velho Você não vai, não? Vou, vou Ih, cara Acho que não vale a pena, não A safe tá muito longe, velho Tá muito longe Vamos levar, né É Vambora, então vambora Nossa Rolou uma treta feroz aqui, hein Ah, tá dando bala, velho O cara aqui na frente, velho Na minha frente E ele Que arma é essa silenciosa? 5, talvez, claro Ah, os caras estão com barulho diferente, então Opa, parabéns Entordou aí Olha lá O outro tá lá atrás Tirei escudo Ai, cara Toda hora eu me embolo, mano Tá aqui Ai, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Passei Uh, mas tem voando Aqui o pad, velho Tem pad? Tem Cara Calma aí, carai Ai, vai, vai, vai Mano, tem que subir muito, né Vai, vai, vai Acho que tá bom, né Tá bom, tá bom Calma aí Ai, sai da safe Faz bala de 12, hein, velho Eu tô com 59 agora Cara, eu não sei se ainda vai ser Ah, vai, vai Ah, galera Nick tá vendo ninja demais Ai, tô vendo Fudeu Ele viu a gente Mais uma bala Tô apontou, velho Ó o gás, ó o gás Que é o gás, ó o gás Tirei o escudo dele Foi você que fez isso? Ah Ah Caí Uh, uh Matou, matou, matou? Matei Tem mais gente aqui Peguei outro pad Pera aí que eu vou me curar, velho Tô aqui, tô aqui Consegue subir aqui? Mano, o cara tava miado sem construção Ah, tá vindo um misto aqui, velho Ai, velho Que ódio Cara É melhor a gente sair Ah, que bala de 12 aqui, peixe Dropa aí no chão, hein Cadê? Aonde, aonde? Aqui, 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 aqui Ó Mano, fica assim paradinho, ó Tô falando, velho Tá maluco, velho É, mano Nick tá doidão Eu preciso de alguma coisa diferente Eu tenho duas armas, velho Cadê o loot desses caras? Tem arma lá embaixo, Scar Mano, eu preciso de cura agora É, eu não tenho Vem, vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Ah, safe, mano Vamos por aqui, vamos por baixo Vai, vai Você não quer fazer o pad, não? Pode ser, pode ser Sobe aí Sobe aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui, aqui, logo Vai, 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 vai Ai, caraca Trolei, velho Olha os caras que estão aqui na frente, viu Tô vendo Já sobe construindo, né Cuidado aí, peixe Eu acho que ele não viu a gente A gente tem a vantagem, velho Boa, boa, boa Que tiro, cara Que tiro foi esse? Boa, 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 boa Vou me healar, hein Tem cara embaixo, hein Calma aí Dá couve aí Dá couve, cara Dá couve Ó, o couve flou, mano Não pode deixar ele se curar, velho Então vamos lá, vamos lá Fica supressando, fica supressando Vai, vai, continua atirando Vai, vai, continua atirando Acabou a minha mão, esse coisa Ó, o rocket Ó, o rocket Peguei o rocket Eu acho que vale a pena, né Peguei o escadourado aqui Aí, ó Já vi, já Eles tão construindo na gente? Tão, tô lá na frente Onde você tá, velho? Acertei Onde eles tão? Que eu não tô vendo Qual a posição Peixe, não é mais fácil Fazer isso aqui, peixe Peixe, não é mais fácil Fazer isso aqui, velho É, é É Mano, eu não tenho bala de sniper Preciso muito, velho Deixa eu ver se tem aqui Aí Ah Ué, derrubei, ó Tô, tô ruxando, hein Caralho, onde você Ô, só tá, rapaz Matei o cara, doido Tem bala de sniper aí Tem um drop Peraí, peraí Tá com pouca? Tô com quatro, velho Aí, duzentas Caraca Também não agera Tem bala em rocket Que a gente nunca sabe, né Tem, eu dropei quarenta Coroca, cara Coroca, cara Vai, essa é nossa Nossa, garoto Vai, tafareu Ó, cara aqui, ó Oi Não dá muito bala parar, não É melhor você dar cover, não Dá o cover, dá o cover Cuidado, não fica com a cara Sem saber, não Que pode ser sniper, mano Não, não tô com o cara, não Relaxa Pô, eu preciso de outra doze, velho É, porque eu usei o kit Eu tava guardando tudo Ó só Ó, já vi os cara Aonde? NE NE, beleza Já vi também Tá naquela construção? É Joga o, joga o míssil Joga o míssil Calma Calma Mano, eu preciso de outra doze, velho O cara fez merda Vai subir de novo Mano, o cara parece O cara parece ser ruim Deitei um Bora, bora, bora Só corre, só corre Isso, vai, vai, vai jogando Vai correndo e jogando o míssil Vai correndo e jogando o míssil Vai, bico insano Ó, quase se construindo O mesmo bagulho, rapá Ó, tô tacando granada, hein Vai, continua, continua Pode continuar Aquele aqui Aqui Uhul Leco, leco Aqui, ó Vai Uhul Nene, nene, nene Tum, tum, tum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Cara, foi muito divertido, velho Caraca, mano Nick, se ganhar Vou doar 10 euros Caraca Um, ganhei 10 euros, mano Caraca Aí o maluco doou 10 euros, velho Porra, Nick Mano 10 euros Tchau, tchau.